Os alunos da Escola Municipal Espaço do Saber de Harmonia fizeram um tour de visitação pelo Complexo da Estação da Cultura em Montenegro. Eles prestigiaram a exposição Expressão à Vontade da Vida. Esse trabalho faz parte de uma exposição coletiva em arte do Coletivo Ser. São quatro artistas, Adriano Caran, eu, Adriane Anzer, Suka Silva e Ricardo Valle, que é um artista de Porto Alegre. Esse trabalho todo, a gente fez um edital para fazer parte dessa exposição. O edital foi aprovado, fizemos a curadoria. São quatro materialidades que a gente trabalha nesse espaço aqui. Então, a gente tem pintura, a gente tem desenho, que é o meu trabalho, tem fotografia e o trabalho da Suka é um trabalho com tesselagem, com linhas, fios. O trabalho do Adriano também é um desenho coletivo e pintura coletiva. E o do Ricardo é um trabalho de escultura em madeira. Então, a gente fez essa exposição e eu, como professora, eu quis trazer a escola, foi adentro do museu, para movimentar o museu e para movimentar a escola. Primeiramente, eu quero agradecer a visita por estarmos aqui na Estação da Cultura, no município de Montenegro, nosso município vizinho. E aqui, há muitos anos atrás, nós pertenciamos a Montenegro. Então, a Harmonia é um município pequeno e viemos trazer a escola Espaço de Saber para conhecer a Estação da Cultura, a arte, a Cidade das Artes, que é Montenegro. E os nossos alunos curtem muito. A gente tem a professora Adriana, que hoje está expondo. A exposição é da nossa professora Adriana, trabalha conosco no município de Harmonia. E, por isso, trouxemos a nossa escola para conhecer o espaço. Duas oficinas ofertadas, a oficina de tecelagem, com um dos artistas, e a oficina de desenho e pintura, com outro artista, Adriano Caran, Estuca Silva. Essas oficinas são trabalhos que eles iam trabalhar em aula, e eles vão trabalhar em arte, num espaço de expositivo de arte, com profissionais da arte. Então, é um outro estudo, é um outro campo que se abre muito maior, um aproveitamento muito maior para eles.